Fala galera, que vale é Manu? E hoje eu sou a minha amiga Maria Clara Oi Aqui, vale é Maria Tropão, então O que que vai fazer? Eu já tenho 21 Eu não, eu tenho Tá, vou, vamos lá então Vamos tentar enrolar no passo então, vamos? Calma, eu tô no Eu tô no negocinho aqui, eu tô no negocinho no minigame Manu, é aqui ó Pior A Manu bugou Meu Deus, meu Deus Maria, Maria, eu caí, Maria Dá pra perceber que eu sou meio doida E eu que percebi que o jogo não deixa a gente Nossa Nossa Eu tô indo pra trás, eu tô indo pra trás Eu tô tentando por lá o negócio Vamos, Manu Meu Deus, Maria, eu tô presa Eu vou me toquei Eu vou me toquei A normal que joga como uma pessoa normal A que faz a curva e a que sente a curva A que gosta de fazer bumbum Meu Deus, eu vou me toquei Quanto que cai nada Meu Deus Ah, meu Deus Maria, eu tô tomando Maria, eu tô tomando Maria, eu tô tomando Eu fiquei na bordinha do mundo Meu Deus Maria, eu vou sair logo desse jogo Tô passando raiva Pronto, tô na pista aqui Maria, pra mim você tá parada Maria, eu sentei no carrinho junto com você E você teleportou O vídeo Então esse foi o vídeo, galera Tchau Nossa, que animação, hein Tchau 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 Tchau